Fala pessoal, tudo bem aí? Voltando aqui com a Shelter Murray Como eu estou chamando E... Dei mais uma nivelada nos traches Agora parece que zerou o problema Eu estou tentando achar um lugar melhor para o celular Porque eu não quero que ele saia voando Durante o vídeo Melhorou Já temos a nota de volta Agora amanhã eu devo efetivamente começar o setup Porque nesse primeiro momento A preocupação era esse Traste que morreu a nota As oitavas estão um pouco fora Então amanhã eu começo a verificar isso A ação das cordas, talvez dê para baixar um pouquinho Não sei ainda Depois que mexer nas oitavas que eu vou conseguir afirmar isso Então amanhã eu vou conseguir afirmar isso Bom, não estava esperando que ela ficasse afinada Afinal de contas Desmontei a bichinha toda de novo Então amanhã inicio a parte de setup Tiro as fitas E seguimos daí Trago um novo vídeo para vocês Então se você gostou Não se esquece de curtir Se inscreve no canal Ativa o sino de notificações Para ficar sabendo de tudo o que acontece aqui na Fora Rens Lutiria E para quem quiser e puder Só clicar aí no Valeu Demais Eu agradeço qualquer contribuição Porque ajuda o canal a crescer Muito obrigado E até o próximo E até o próximo E até o próximo